Aqui eu tenho uma fonte de bancada digital que tem três saídas, sendo duas reguláveis de 0 a 32 volts e sendo uma fixa de 5 volts. Uma fonte igual a essa substitui tranquilamente pelo menos cinco fontes de bancada independente. Porque tem como a gente brincar aqui com a saída para obter tensões diferentes do que essa que ela fornece e também é possível obter correntes diferentes, uma corrente superior a essa aqui da saída. Então eu vou mostrar para vocês essas possibilidades e como que faz para a gente utilizar aqui a fonte de bancada, beleza? O vídeo hoje está recheado de dicas, já adianto para vocês que o link dessa fonte está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora para a bancada iniciar. No kit vem dois pares de garra de jacaré, que na outra ponta é banana. São dois pares, um para cada canal. Olha só, bem fácil de encaixar aqui na fonte. A fonte e também um cabo de alimentação, que é conectado aqui na parte de trás da fonte. Tem uma alça aqui em cima que facilita o transporte. É uma fonte bem pesada, tem aproximadamente 10 kg. E o cabo de alimentação vem aqui atrás. A fonte vem setada aqui em 220 volts. Para mudar aqui a chave seletora para 110 volts, basta deixar aqui dessa maneira. Vamos entender aqui o visor da nossa fonte. Aqui embaixo, no lado esquerdo, temos o botão que serve para ligar a fonte. Aqui ela está ligada. Essas duas saídas aqui é correspondente ao canal número 1. O canal número 1 é ajustável, de 0 até 32 volts e fornece no máximo 5 amperes. E a gente controla a tensão do canal 1 aqui em cima. Olha só. Aqui podemos regular a tensão que vamos ter aqui na saída do canal 1. Vou colocar aqui, galera, 3 volts. Aqui eu tenho um motor. Um motorzinho de carrinho, um motorzinho DC. Vou ligar aqui nessa saída aqui e regulamos para 3 volts. O motor ainda não está funcionando porque temos que habilitar a saída. Basta apertar aqui este botão cinza, que a tensão vai vir aqui para a saída. Observe. Então, aqui na saída temos 3 volts, 0.5 ampere. Para desabilitar a saída, basta pressionar aqui e podemos limitar a corrente máxima que vai ter aqui na saída. Como que a gente faz? Olha só, fechamos um curto aqui e aí vamos habilitar a saída. Olha só, aqui na saída está no máximo para 5 ampere. Se a gente vem aqui e diminui, aqui limitamos a saída para 0.3 ampere. O que significa isso? Significa que nessa saída do canal 1 não vai ultrapassar essa corrente que a gente estabeleceu ali. Olha só, a gente pode vir aqui e colocar mais corrente conforme vai sendo necessária. Vamos lá. Olha só, passou ali de 0.5 ampere, funcionou aqui o motor. Para utilizar o canal número 2, basta colocar as ponteiras aqui no canal número 2. O valor da tensão do canal 2 é essa daqui, o valor da corrente é essa daqui. Para regular a tensão, a gente utiliza aqui este botão. Aqui eu vou colocar 6 volts. Olha só, aqui tem 6 volts. Vou colocar aqui no motor. A partir do momento que o habilita a saída, temos tensão aqui. Então, o canal 2 é dessa maneira que utiliza. Dessa maneira, a gente está utilizando o canal 1 independente do canal 2. Para que isso aconteça, esses dois botões aqui devem estar soltos. Nenhum dos dois pode estar pressionado. Dessa maneira, é utilizado as fontes independentes. Sobre a tensão de 5 volts que temos aqui nessa saída. Ela funciona mesmo com esse botão estando desativado. Olha só. Aqui eu tenho essas garrinhas ligadas no canal de 5 volts fixo. E a tensão e a corrente não aparecem aqui no visor. Aí você teria que ligar o multímetro para verificar a tensão e a corrente. Combinado? Se estiver ativado aqui, funciona da mesma maneira. Então, temos uma tensão fixa de 5 volts aqui. No canal 1, de 0 a 32 volts. No canal 2, de 0 a 32 volts. E ambas aqui fornecem até 5 ampere. Cada saída regulável dessa fonte fornece ali no máximo 32 volts. Se ligarmos em série essas duas saídas, a gente consegue ter no máximo 64 volts. É somado as tensões ali da saída. É possível somar a tensão do canal 1 com a tensão do canal 2. Essa ligação é chamada ligação em série. A gente tem que dizer para a fonte que a gente vai trabalhar com essa ligação em série. Como que isso é feito? Olha só, aqui diz para a gente, série, o botão de cima fica pressionado e o botão aqui de baixo fica solto. Então, dessa maneira, é a ligação em série. Ponteira vermelha, positiva, vem aqui no positivo do canal 1. Ponteira preta, negativa, vem aqui no negativo do canal 2. Nessa saída, vamos ter o canal 1 somado com o canal 2. 12 volts mais 12, na saída tem que ter 24 volts. Aqui eu tenho um multímetro para a gente verificar se na saída vamos ter 24 volts mesmo. Poxa, na saída tem 0 volts, porque falta habilitar aqui a saída, no botãozinho. Olha, 2 mais 12, 23.9, 24 volts arredondando. E aqui, no botão de cima, a gente vai aumentando aqui a tensão. Lembra que antes o limite era 32 volts? Agora passou ali do limite. O limite nosso aqui vai lá perto de 64 volts. Olha só, 20 mais 20, 40 volts. 32 volts do canal de cima, mais 32 volts do canal de baixo. Na saída temos 64 volts. E o máximo de corrente que vamos ter será 5 ampere aqui nessas saídas. Então, assim, é feita a ligação em série. Posso desabilitar aqui a saída? Outra possibilidade é o seguinte. Podemos ligar em paralelo essas duas saídas para obter uma corrente maior. Como que a gente faz esse procedimento? Vamos ali para a bancada ver com bastante detalhe. E tem como fazermos também a ligação em paralelo aqui das saídas. Para que serve e como é feito? Então, vamos lá. Paralelo, os dois botões aqui apertados. Aqui a gente regula a tensão que a gente quer. E a tensão que vamos obter aqui na saída é a tensão que está aparecendo aqui em cima. Ou aqui embaixo, que é a mesma. O que a gente ganha nessa ligação em paralelo? Cada saída fornecia 5 ampere, não é mesmo? Nessa ligação em paralelo, agora vamos ter a corrente das duas saídas somadas. Então, nessa saída aqui, a gente pode ter até 10 ampere. Então, se a sua carga consumir bastante corrente, você pode ligar essa ligação aqui em paralelo. Por exemplo, poder desabilitar aqui a saída. Fechar um curto aqui. Olha só, fechar um curto aqui nas ponteiras. Vou habilitar a saída. E a corrente que está fornecendo o máximo aqui é 1.6 ampere. Mas o máximo vai ser 10 aqui. Deixa eu aumentar porque estava limitado aqui no botão. Temos 5 ampere aqui do canal de cima, mais 5 ampere do canal de baixo, totalizando 10 ampere. Então, essa fonte substitui pelo menos 5 fontes. Sendo 2 canais que vão de 0 a 32 volts por 5 ampere. Um canal fixo de 5 volts por 3 ampere. Ou se a gente preferir, podemos ligar em série, tendo na saída de 0 a 64 volts por 5 ampere. Ou podemos ligar em paralelo. Aí vamos ter de 0 a 32 volts por 10 ampere. Então, temos basicamente aí 5 fontes e um aparelho só. 5 configurações diferentes. Habilite apenas o canal depois que você estiver com as ponteiras plugadas ali no seu circuito. Para evitar de bater em algum lugar e acabar fechando um curto ou aplicando tensão demais e queimando algum componente. Depois que estiver certinho plugado no seu circuito, você vem aqui com segurança e habilita a saída. Apenas quem assistiu até aqui, deixe nos comentários a sua idade. Dessa maneira você vai ajudar com o engajamento do canal. Demorou 16 dias para chegar em casa. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo você encontra o link dos dois produtos e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Para realizar a compra é muito simples. Vocês vão entrar aqui na descrição do vídeo. Aqui vai ter o link da fonte de bancada. Basta clicar. Vocês clicam aqui, ó. My Conta, né? Minha Conta. E vamos fazer o cadastro. É aquele sistema de colocar o nome, o endereço. Bem simples. O e-mail também. Criar uma senha. Aqui você seleciona se quer 220 ou 110 volts. No caso das 110 volts, tem disponível apenas esse modelo aqui, ó. Que é o modelo mostrado no vídeo. E 220 volts tem tanto este aqui, quanto este outro aqui. Beleza? Basta clicar aqui, ó. Comprar agora, né? Cliquei aqui. Podemos pagar por Paypal ou transferência bancária. E basta clicar aqui em pagar. Se tiver algum código de desconto disponível, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Aqui isso é um pouco caro, né? O frete. Então tem a opção também de vocês procurar o produto aqui na loja do AliExpress. Olha só. Essa aqui é a loja oficial da FixFone. E aqui você pode ver todos os produtos disponíveis.